Estamos mais uma vez aqui no município de Reachão do Bacamarte, mais precisamente aqui na sede da Câmara Municipal. Aqui ao nosso lado está o vereador e atual presidente, que é o vereador Gabriel. Foi eleito presidente da Câmara Municipal para o bienio 2019-2020. Gabriel, vamos falar um pouquinho sobre a sua eleição, o desejo de fazer mais. Mas existe já da atual mesa diretora algum pensamento nesse sentido em trazer mais melhorias para casa, adquirir equipamentos, utensílios, apesar da crise financeira. Mas existe esse pensamento, presidente? Realmente existe. Como também já foi feita uma reforma na plenária. Com dois meses de gestão, eu já fiz a pintura da plenária, reformamos as cadeiras. E lá o gabinete da Câmara está reformado. Estava em mal estado de conservação. Como também já temos plano futuro para fazer o muro aqui da Câmara, que caiu há mais de cinco anos e já estou entrando em contato com o engenheiro para que seja feita a reconstrução do muro. Bem, Gabriel, você que conhece bem aqui os problemas aqui do município de Riachão do Pacamar, então com base nesses seus conhecimentos, você sabe os problemas aqui do município. Você já nos informou que faz parte da bancada de situação de sustentação, de apoio ao prefeito Gordo Amaral. Então, aproveitando aqui o espaço do portal imprensa, que pedido você faria ao governador João Azevedo, para que ele destine mais ações, traga mais melhoria, que atenda a uma necessidade maior aqui no município, Gabriel? Uma das maiores necessidades do município hoje seria um trator, porque o município tem apenas um trator e não está em bom estado de conservação e hoje o agricultor está muito precisando de trator para a porta de terra. O trator que temos na cidade não está atendendo a demanda e o pessoal está me aperreando muito para o trator, inclusive pedindo ao prefeito que com urgência alugasse um trator para que fosse atendido os pedidos de todos os pequenos agricultores do município. Muito bem lembrado. Inclusive, Gabriel, lembrando aí também o favorecimento das chuvas, graças a Deus teve aí um período chuvoso muito bom e isso vai, claro, dar mais ânimo, mais força, mais determinação, mais impulso ao agricultor rural. Pois é, a chuva melhorou um pouco esse ano, o inverno chegou cedo e por isso que o agricultor está um pouco querendo fazer ser roçado, porque no ano passado o inverno começou cedo e encerrou-se também muito cedo. O pessoal aqui estava acostumado a plantar em maio, entre maio e junho. Mas no ano passado o inverno encerrou no final de abril para o começo de maio. E mais de 50% do agricultor plantou, mas não conseguiu lucrar nada, porque a alabora morreu antes de pendular, morreu em crescimento. E esse ano a gente está preocupado vendo que o inverno começou cedo e precisa com urgência desse corte dessa terra. Muito bem lembrado. Vamos pedir aí a senhora de imprensa do governador para que leve essa entrevista ao governador através do sistema de rádio escuta do Palácio do Governo. Gabriel, é com relação ao prefeito, independente de bancada, situação ou oposição, de forma imparcial, qual a sua avaliação do atual gestor, da atual gestão que tem aí o comando do prefeito de Gordo Amaral? É bom. Ele vem pagando funcionalismo em dia, como também o repasso da Câmara, ele é 100% em dia. Na gestão passada o prefeito chegou até ultrapassar o último dia útil do mês com o repasso. Eu não sei nem como é que fica uma situação dessa, de uma má gestão dessa passada. E o Gordo Amaral está repassando em dia. E como também em parceria com o deputado federal, o Edson Roberto, ele já conseguiu um açude para que a cidade, que está sendo feita na comunidade, seja arranjada, o açude do Palácio do Palácio do Palácio. Puxou 3 milhões de reais e está sendo concluído. O prefeito está... Parabéns. Muito bem. Então vamos aqui aproveitar ainda o portão e imprensa e você, de forma especial aqui, através do portão e imprensa, agradecer mais uma vez aos seus colegas vereadores que confiaram em você como presidente da casa. Mais uma vez, eu tenho a dizer a todos os meus colegas que eles que me convocaram para ser presidente, não fui eu que tive essa iniciativa, e sim foi os próprios vereadores que tomaram a decisão e me deram uma vitória estandosa de 7 a 0. Não foi nem 7 a 1, foi 7 a 0. Eu fiquei muito satisfeito. Mais uma vez, eu agradeço a todos os vereadores que depositaram o voto de confiança na minha pessoa.